assim, meço assim mais ou menos isso é meio quilo deu uma leve escolhida pra ver que não tem nenhum feijão feio ou uma pedrinha alguma coisa hoje em dia os feijões quase não precisam escolher nada quase não vai achar nada eu achei só 3 pedacinhos 3 feijõezinhos mais feijinhos joguei fora lava umas duas vezes só é o suficiente só pra sair a poeirinha que fica no feijão entendeu não tem sujeira grandes sujeiras não mas tem uma poeirinha que fica no feijão aí você lava duas vezes tá bom pra meio quilo de feijão você coloca ali até a metade mais ou menos de água tem uns 5 dedos da borda mais ou menos a metade de água suficiente pra cozinhar e pra depois ainda ter um caldinho tá bom agora eu vou ensinar você a abrir tá vendo que eu deixei aqui fora até parar de sair fumaça por esse pininho entendeu tem gente que enfia embaixo da água e e resfria tudo de uma vez né mas isso vai estragando a borracha entendeu então é só você pegar esse pininho quando sair do fogo e deixar ele torto que o ar vai sair tudo pra fora e ela vai esfriar bem rápido tá ela tá na pia tá vendo esfriou aí é só você soltar a trava aqui ó naturalmente a tampa vai cair lá dentro certo caiu lá dentro você tira a tampa e vamos verificar se os grãos estão duros lembrando que passou apenas 20 minutos né aí não está 100% tem alguns esse feijão é meio misturado tem uns que vai estar duro e outros não então nós vamos voltar pra cozinhar por mais 20 minutos tá então o que a gente vai fazer como a água já diminuiu bastante ela tava por aqui mais ou menos vamos voltar a pôr mais água pronto até a metade novamente tá aí ajeita a borracha ajeita a borracha e volta a tampar por a trava aqui ó certo fez isso confirmou que o pino está retinho volta pro fogo por mais 20 minutos então o método correto de abrir a panela de proteção é esse né ó só uma viradinha nisso aqui e aguarda um pouquinho quando parar de sair essa fumaça você pode já soltar a trava certo certo aí agora é só tirar a trava não fiz mais nada certo quando ela caiu é porque saiu todo o gás todo o ar né gás ó deixa eu pegar aqui uma colher que caiu a borracha lá dentro e aí ó lá se o feijão tá cozido foram exatos 40 minutos de pressão 20 uma pausa pra pôr mais água depois mais 20 agora a água já diminuiu bastante novamente então eu vou aumentar um pouquinho a coisa aqui ó tá porque eu gosto de feijão com caldo aí é só abrir a torneira e aumentar um pouquinho a água volta pro fogo volta pro fogo com calma tranquilidade na panela que você vai fazer o arroz você já frita o tempero do feijão entendeu eu faço assim economia de panelas põe um tanto de óleo lembrando que nós temos ali meio quilo de feijão que vamos temperar de uma vez e guardar né em potinhos esse tanto aqui de óleo é o suficiente é um tanto razoável porque tem bastante feijão certo se for menos feijão você vai pôr menos óleo ó esse alho eu já compro pronto mas nada impede que você coloque aqui uns quatro cinco dentes de alho bem moidinho bem picadinho moidinho no feijão eu não ponho cebola tá a cebola ela pra congelar não é interessante pra fazer pra comer naquele momento pode pôr cebola pouquinho também tá mas só com isso aqui o feijão já fica maravilhoso então meu tempero pronto puro alho não contém sal tá vendo aqui eu comprei eu paguei seis reais nesse potinho e ele vale muito a pena porque já sem sal né é alho puro entendeu vai chegar um momento que ele vai começar meio que explodir porque tem um pouquinho de água aí tu vai mexendo assim ó e deixa formar bolha de água tá douradinho tá vamos jogar lá no feijão certo e aqui já fica a panela mais ou menos pronta pra receber o arroz pra fazer o tempero do arroz isso tanto aqui você viu que deu mais ou menos uma meia colher pouco menos de meia colher eu venho e provo pra mim tá bom tem gente que gosta mais salgado mas aí depende do gosto você vai provar tá bom aí vamos deixar o feijão ferver e junto com esse feijão aqui como ele é um feijão preto né eu vou colocar uma linguiça calabresa pra ele ficar mais gostoso e é essa hora aqui que eu coloco aqui eu piquei uma linguiça calabresa né linguiça calabresa é essa aqui ó certo uma linguiça calabresa em rodelas mais ou menos grossa né não muito não muito fina certo coloquei a linguiça agora você tá vendo que tem bastante água tá bem ralinho o caldo do feijão ó certo então nós vamos tirar a borracha da tampa eu tirei a borracha da tampa e vou colocar só assim ó certo só pra tampar mesmo ela cozinhar um pouquinho tá agora de 5 a 10 minutos você vem olhar pra ver se já deu uma engrossada e se cozinhou a linguiça olha filho aqui ó eu já dei uma encorpada na água do feijão feijão preto ele não tem um caldo tão grosso quanto o feijão marrom carioquinha tá mas ele fica muito gostoso não precisa comer só na feijoada não carioca come isso todo dia e é fortão certo pode ver que as linguiças cozinharam bem porque até subiram aqui estão boiando ó tá vendo fácil de pescar certo e agora eu deixo eu como nós vamos fazer a refeição tudo e o que sobrar eu vou colocar tudo numa tapaué e levar na geladeira no congelador bem friozinho tá bom é isso tá pronto pode ver que ficou aí com um pouquinho menos da metade da panela de feijão aí tá bem caldo bem grosso bem é o feijão bem molinho macio tá nessa hora se você quiser acertar o sal você pode tá você experimente se tiver com pouco sal você põe uma pitadinha vai de pouquinho em pouquinho tá não põe muito de uma vez pra não salgar o alimento e tá pronto pra almoçar o arroz tá aqui entendeu pronto